Zip zap, zip zap, zip zap, zip zap Zip zap, zip zap, zip zap, zip zap Olha só quem veio me visitar Não foi convidada, pode apostar Nem pede licença, já vai entrando Vou acheretando por todo canto Zip zap, zip zap, zip zap, zip zap Entra na cozinha e come abelhuda Será que é café o que ela procura? Vai pelo banheiro e eu não sei dizer Será que é xixi o que ela quer fazer? Zip zap, zip zap, zip zap, zip zap Vou lá pela sala, essa enxerida Pousa no sofá, ah, eu sei bem porquê Só o que me faltava, essa intrometida Pedi que eu mude o canal da TV Zip zap, zip zap, zip zap, zip zap Ela tem seis patas Uma antena fina Mais um par de asas Bem coloridas Quem diria Antes de ser bonita Era uma lagarta Feia e mal vestida Feia e mal vestida Zip zap, zip zap, zip zap, zip zap E se quer saber Quem é essa xereta? Então fique sabendo Seu nome é borboleta Zip zap, zip zap, zip zap, zip zap E se quer saber Quem é essa xereta? Então fique sabendo Seu nome é borboleta Zip zap, zip zap, zip zap, zip zap, zip zap Zip zap, zip zap, zip zap Zip zap, zip zap, zip zap Zip zap, zip zap zap Zip zap, zip zap zap Zip zap zap Zip zap zap Zip zap zap Zip zap zap